Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox são de domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, visite LibriVox.org Acartomante, Machado de Assis Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a Bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim. Não acreditam em nada. Pois saiba que eu fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me. A senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo, rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa... Você sabe, já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério, fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da guarda velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crees deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. O que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido o que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida. E logo depois, em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros. E foi andando. Separaram-se contentes. Ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via-a estremecer e arriscar-se por ele. Correr as cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Essa desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. Três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo. É o senhor, exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si, que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos. Olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos. Vilela, 29, e Camilo, 26. Entretanto, o pote grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo, como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração. E ninguém o faria melhor. Como daí chegar ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã. Mas principalmente era mulher e bonita. O dor de fêmina. Eis o que ele aspirava nela e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam as noites. Ela mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora a ação da pessoa. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele. Que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente. E de Rita, apenas um cartão, com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares. Mas há vulgaridades sublimes. Ou pelo menos, deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem. Assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir. Mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele. Envolveu-o todo. Fez-lhe estalar os ossos no espasmo. E pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Fechame, sustos, remorsos, desejos. Tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta. E a vitória, delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos. Estrada fora. Braços dados. Pisando folgamente por cima de ervas e pedregulhos. Sem padecer nada mais que algumas saudades. Quando estavam ausentes um do outro. A confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima. Que lhe chamava Imoral e Pérfido. E dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo. E para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se. E as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio. Uma intenção de diminuir os obsequios do marido. Para tornar menos dura a leivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, Correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança. E que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas. Tão apaixonadas que não podiam ser a advertência da virtude. Mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita que, por outras palavras mal compostas, Formulou esse pensamento. A virtude é preguiçosa. E ávara. Não gasta tempo nem papel. Só interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com vilela. E a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhum apareceu. Mas daí algum tempo, vilela começou a mostrar-se sombrio. Falando pouco como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-la ao outro. E sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles. Tatear o marido. E pode ser até que ele ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mas valia cautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo esse bilhete de vilela. Vem já, já, a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava a matéria especial. E a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já, já, a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa. Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete. Certo de que ele acudiria. Esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu. Tinha medo. Depois sorriu amarelo. Em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar. E foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas como um pretexto fútil viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas, diante dos olhos fixos, ou então, o que era ainda pior, eram murmuradas ao ouvido, como a própria voz de Vilela. Vem que já, já, a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já, já, para quê? Era perto de uma hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois, rejeitava a ideia, deixado de si mesmo, e se guia, picando o passo, na direção do lago da Carioca, para entrar num tílbure. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes, melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua da guarda velha, o tílbure teve de parar. A rua estava atravancada, como a carroça, que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que, ao lado, à esquerda, ao pé do tílbure, ficava a casa da cartomante. A quem Rita consultara uma vez. E nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas. E pejadas de curiosos do incidente da rua. Disseia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tílbure, para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária. E do fundo das camadas morais, emergiam alguns fantasmas de outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa. E isso por outro caminho. Ele respondeu que não. Esperasse. E inclinava-se para fitar a casa. Depois, fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante. Que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvaiça no cérebro. Mas daí a pouco, moveu outra vez as asas. Mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua, gritavam os homens, safando a carroça. Anda! Agora! Empurra! Vá! Vá! Daí a pouco, estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos. Pensava em outras coisas. Mas a voz do marido sussurrava-lhe as orelhas as palavras da carta. Vem já, já! E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários. E a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha filosofia. Que perdia ele se... Deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse. E rápido enfiou pelo corredor. E subiu a escada. A luz era pouca. Os degraus comidos dos pés. O corrimão pegajoso. Mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve ideia de descer. Mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher. Era cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fez-lhe entrar. Dali subiram ao sótão. Por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha, mal alumiada por uma janela. Que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias. Um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa. E sentou-se do lado oposto. Com as costas para a janela. De maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas. Compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele. Não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de quarenta anos. Italiana, morena e magra. Com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou três cartas sobre a mesa. E disse-lhe. Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela. Se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outra vez as cartas e baralhou-as. Com os longos dedos finos, de unhas descuradas. Baralhou-as bem. Transpôs os maços uma, duas, três vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então, ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava. Da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou. Recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito. Disse-lhe, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Essa levantou-se, rindo. Vá, disse ela. Vá, ragazzo, inamorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria síbila. E levantou-se também. A cartomante foi a cômoda, sobre a qual estava um prato com passas. Tirou um cacho dessas, começou a despencá-las e comê-las. Mostrando duas fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um hábito particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse. Ignorava o preço. Faças custam dinheiro, disse ele, afinal. Tira na carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10 mil réis e deu-lhe-a. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2 mil réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo. Olha a escada escura. Põe o chapéu. A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira. E descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo. E desceu a escada que levava à rua. Enquanto a cartomante alegue com a paga, tornava a cima cantarulando uma bacarola. Camilo achou o tio Buri esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou o coeriz. Recordou os termos da carta de Vilela. E reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele descobriu a ameaça? Advertiu também que eram urgentes. E que fizeram mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos, vamos depressa. Repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente. Para tornar a antiga assiduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe nas almas as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta. O estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Eram assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando-o ao de cima. E o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo. Algo vejado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas. A exortação. Vá, vá, ragaz, seu namorado. E, no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa. Tais eram os elementos recentes, que formavam com os antigos uma nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora, e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camila olhou para o mar. Estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve assim uma sensação do futuro. Longo, longo, interminado. Daí, a pouco, chegou a casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu seis degraus de pedra. E mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude ver mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e insanuetada. Vilela pegou-o pela gola e, com dois tiros de revólver, estirou-o morto no chão. Fim do conto a Cartomante, de Machado de Assis. Gravado por João Paulo de Oliveira, em Taubaté, Brasil, 2007. Conto a Cartomante. Obrigado.